e vamos lá pessoal hoje aprender um projetinho de energia solar off-grid para você ligar sua geladeira freezer manter aí 24 horas sem gastar nenhum réu da concessionária videozinho a pedido dos amigos tá se eu quero um sistema off-grid simples facinho de montar com material aí quero comprar minhas bateria lá no Brasil projetinho top filé e que além disso eu posso ligar durante o dia umas cargas pesadas que era um sistema específico para geladeira mas quando eu quiser ligar aquele micro-ondas aquela é frai quando o sol tiver aberto eu poder utilizar aí uma alta potência durante o dia em alguns momentos com produção solar então a gente preparou sisteminha que dá para você roda ele com autonomia de 24 horas numa geladeira comum e com produção solar você pode utilizar mais cargas mais pesado então é um excelente sistema de energia solar off-grid um material bom simples mais barato e bateria Live P4 nos com estoque no Brasil todos os links aí na descrição do vídeo confira vamos para montagem e esqueminha detalhado e comentado gostando do vídeo tá com o like tá com o like e se inscreve no canal e não deixe de visitar as aulas gratuitas vídeo aulas gratuitas sobre montagem e manutenção de energia solar não vendemos cursinho o seu dinheiro é para você comprar seus aparelhos e não para pagar por informação informação aqui é de graça vamos para a montagem vamos lá pessoal iniciar aqui a explicação de um projeto em off-grid muito bom top para geladeira freezer e outras cargas pedido dos amigos inscritos disseram tá se eu quero um projeto que dê para mim utilizar uma geladeira de graça e que tem uma autonomia aí de umas 24 horas por acaso se tiver aquele dia que não produza nada que segure minha geladeira 24 horas e produzindo também e que eu posso utilizar umas cargas mais pesadas ligar de vez em quando micro-onda um airfryer algumas cargas pesado durante o dia com a produção solar e que serve aí para meu sítio minha roça ou até para na cidade para mim deixar uma geladeira um freezer o dia todo fora da rede da concessionária com segurança e economizando usando de graça e sem usar rede da concessionária então a gente preparou esse sisteminha simples um materiais aí 90% deles com estoque no Brasil para você adquirir de forma fácil inversor com estoque no Brasil essas baterias lá pelo quadro com estoque no Brasil placas todo o material aí quase todo com estoque no Brasil link na descrição do vídeo a base dele a produção solar duas placas de 550 watts que hoje tá bem tranquilo de achar com preço excelente um ótimo custo-benefício qualquer marca pessoal a diferença aí das marcas tá muito pouco de uma para outra um controlador de carga de no mínimo 40 amperes mas você pode comprar um de 60 com folga um inversor esse projeto aqui a gente poderia trabalhar com inversor a partir de 1500 watts eu escolhi colocar os 200 porque como a gente vai trabalhar com algum motor de partida pode pegar uma geladeira mais antiga mais pesada o motor então esse de 2000 watts potência real nominal e 4000 de 1000 watt pico ele está suípo ele atende muito bem sem contar que a gente consegue aí ligar um micro onda de 1400 watts um airfryer e é muito tranquilo aí para quando você precisar utilizar algumas cargas pesadas e nosso banco de baterias vai constar de um banco de 24 volts 8s de células o dia 88 amperes que chegam aí aos 95 e aí vocês vão ver os cálculos aqui a autonomia tudo certinho também vou explicar aqui mais uma vez o sistema de proteção utilizando esse disjuntor tripolar sempre deixei no finalzinho do vídeo muita gente pergunta logo no começo mas vamos lá hoje o vídeo vai ser uma explicação rápida aqui né essas placas de 550 volts elas estão ligadas aqui em paralelo na entrada desse porta fusível solar são placas que tem uma tensão em circuito fechado de 41,7 volts e uma corrente também em circuito fechado de 13,2 amperes então como a gente tá colocando ela em paralelo utilizando aqui os conectores Y nós vamos ter o final aqui na entrada do porta disjuntor no porta fusível aqui é um porta fusível solar porta disjuntor não nós vamos ter aí uma tensão mantida de 41,7 volts e dobrar corrente em torno de 26.4 amperes então a gente já deduz que fios aqui cabos vindo da placa solar de 6 milímetros que chega aí 32, 34, 35 amperes dependendo do fabricante atende muito bem 6 milímetros aí das placas até o MC4 e o porta fusível geralmente ele tem uma corrente máxima de 30 amperes alguns modelos pode chegar a 50 mas o comum é 30 então a gente utilizaria também os fusíveis de 30 amperes na saída dele aqui entre ele e o disjuntor de proteção das placas a gente utilizaria também 6 milímetros esse disjuntor pode utilizar um de corrente contínua dipolar corrente contínua também na base dos 30 amperes 30, 32 o DPS solar que o linkzinho tá na descrição do vídeo o aterramento funcional aqui ó aterramento das as placas tem que interligar as placas aqui ou a estrutura metálica puxa um fio direito o primeiro barramento e uma ligação do da saída do terra do DPS para esse barramento e nós vamos utilizar outro outro barra de aterramento só para o aterramento de corrente alternada que é na carcaça aí do inversor nós não vamos fazer o aterramento da carcaça do controlador de carga nem do banco de baterias a life po4 tá dispensando esse tipo de aterramento e o aterramento aqui do inversor funcional do inversor já tá dando segurança para esse sistema até porque a gente interliga aí o negativo do controlador de carga a entrada negativa do inversor vamos lá é os fios também de conexão até o controlador de carga 6 milímetros aqui na entrada PV lembrando pessoal que sempre a gente tem que quando for montar um projeto desse a última ligação que a gente vai fazer aqui é das placas solares a gente sempre vai conectar primeiro banco de baterias no controlador de carga depois que ele tiver ligado é que a gente vai fazer a ligação das placas solares para não danificar esses controladores de carga a saída a saída daqui desse controlador específico pode ser qualquer um outro ele tem saídas aí que geralmente é de 6 de 6 milímetros e você vai precisar colocar aqui duas perninhas de 6 milímetros indo para o barramento tem controladores que pega cabo de 10 de 16 aí você pode colocar um de 10 um de 16 mas se for utilizar os fios de 6 milímetros aqui nesse controlador que é o povo é mesmo antigo você coloca com duas perninhas de 6 milímetros indo para os barramentos esse barramento aqui a gente comprou no mercado livre o link também tá na descrição do vídeo vai receber aí é a atenção regulada até 28.8 volts máxima desse controlador com correntes que chegam a 38.73 amperes como é que eu chego a esse valor tá assim vou pegar aqui a potência de pico das duas placas da 1.100 watts vou dividir pela tensão máxima aí do banco que eu vou utilizar a recarga que é 28.4 volts e vou chegar aqui a 38.73 amperes quase 40 amperes chegando do controlador ao barramento esse disjuntor tripolar aqui que a gente utiliza para proteção da para afiação de alta corrente entre o banco de baterias e o inversor ou barramento ou controlador a gente vai utilizar um disjuntor de alta corrente o banco é um banco de 8s 8 células em série de 24 volts nominal é vamos utilizar um disjuntor de 100 amperes ele vai fornecer aí um alta corrente para o inversor e a proteção dele era para proteger os cabos aí de alta corrente do sistema a bms nós colocamos aqui uma jkbms 8s você pode escolher outra também 8s tem a dali eu prefiro a bm a jk ela é um pouquinho mais cara mas a gente tá achando aí um vendedor que até o início de agosto a gente consegue ainda deixar naquele sisteminha de do remessa conforme a até 50 dólares e depois ele vai quando passar do primeiro de agosto ele vai cobrar mais uma taxinha aí infelizmente mas é um excelente bms ajk de 100 amperes é smart a gente pode configurar de 0 a 88 a proteção de desligar ou não o banco de baterias tem vídeo ensinando montar esse banco com essa bms aqui a gente só fez é colocar aqui no diagrama e a montagem completa desse banco tem vídeo aqui no canal então a fiação que a gente utiliza aqui nesse banco de baterias o mínimo é 16 milímetros o ideal entre 25 a 35 do disjuntor também aqui ao barramento também um fio grosso 16 25 35 sempre a preferência maior e do barramento até o disjuntor aqui que vai ao inversor a mesma coisa 16 25 35 sempre maior que você puder o disjuntor esse bipolar aqui antes da entrada do inversor também você pode utilizar aí de 100 amperes e se você quiser dispensar dispensar esse disjuntor coloca em algum tipo de fusível específico de alta corrente aqueles fusíveis de 100 200 amperes de som automotivo pode mais eu recomendo disjuntor precisa fazer manutenção limpeza no disjuntor não corre o risco desliga aqui rapidinho aí você usar mas eu posso desligar esse do barramento aqui é mas é esse do barramento hora você desliga ele o sistema tá ligado sem querer você desligou ele e continua energizado aqui a placa o controlador já tá com a referência e você não não tem essa proteção adicional do inversor você pode causar um acidente então nos meus projetos eu sempre utilizo os dois disjuntores aí de proteção para o sistema de preferência esse entre o banco de baterias e o barramento e outro entre o barramento e o inversor essa tomadinha aqui que vem da automação essa ATS aqui automação que você querendo você pode fazer um sistema que quando seu banco de bateria descarregar ele transferir automaticamente para concessionária para não desligar suas cargas então ele vai ter aqui uma entrada de leitura de banco de baterias pode vir com fio fininho de um e-mail dois e-mails e ligar aqui ao barramento esse fiozinho aqui do barramento ao a chave ATS é fininho viu pessoal não precisa muito não e não querendo automação a você vai fazer seu projetinho até a saída aqui do relé digital mas já já vamos falar sobre a autonomia do sistema e alguns cálculos aqui o inversor que possui power é 2.000 watts realmente ela é essa potência nominal passa até um pouquinho e 4.000 watts pico dá para a maioria de geladeira dá para algumas bombas de pequena potência quando a potência de pico não ultrapassa os 4.000 watts é pelo sistema pelo que a gente pode também drenar do banco de baterias a gente pode drenar aqui o máximo 1c ou seja entre 88 a 95 amperes que essa essa célula ela é de 88 mas a maioria chega 95 amperes e aí a gente consegue vamos colocar no baixo os 88 amperes na 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 corrente mais baixa nominal dela vezes os 25,6 volts também a tensão lá embaixo do banco não vou nem colocar os 28 volts nós conseguimos aí utilizar cargas de até 2.252 watts sem danificar o banco de baterias então por maior segurança 2.28 cravado vai trabalhar aqui folgadinho esse banco de baterias quando você precisar exigir a potência máxima desse sistema como você sabe o sistema com bateria Live P4 lítio-ferrofosfato a gente deve utilizar aí de autonomia até 80% da da capacidade máxima do banco de baterias se a capacidade máxima aqui que a gente chega com essas células que podem chegar 95 amperes hora a gente com 80% a gente vai chegar a casa dos 76 amperes e aí a gente multiplica vezes os 25.6 volts nós teremos autonomia aí de 1945,6 watts hora agora presta atenção em geladeiras aí do modelo antigo que tem parte ela funciona um tempo depois de liga parte funciona um tempo depois de liga esse consumo intermitente aí na média ela gera por hora em média de 60% da potência nominal do aparelho ou seja se um aparelho eu tenho um consumo de 100 watts ela vai estar na média de uma hora consumindo 60 por causa dos intervalos que ela fica desligando a não ser que você você deixa ela com porta aberta direto ela vai ficar funcionando direto para compensar a queda de temperatura e aí se a gente for observar essa média aqui ou até mais um pouco vamos colocar aí na casa de uma geladeira de 140 watts 150 watts hora aqui fique consumindo aí no seu intermitente em torno de 180 watts hora então em 24 horas direto essa geladeira iria consumir 1920 watts hora e a gente tem um banco com autonomia de 1945,6 watts hora então é um banco que completamente carregado com essa carga única a gente consegue manter uma geladeira por 24 horas ou mais um pouquinho e você com as placas solares carregando durante o dia praticamente você não vai nem usar essa bateria que você vai estar injetando em 1100 watts pico a direto vai estar carregando um banco utilizando essa carga então durante o dia você pode castigar esse sisteminha utilizando aí bastante essa potência desse sistema porque ela carrega bem rápido um banco de 88 a 95 horas hora que manda quase 40 por hora em duas horas e meia de sol a pico você carrega esse banco completamente então se você utilizar aí desses 1100 instantâneos 550 horas você vai poder utilizar uma boa carga durante o dia e ainda sobra mais de 550 horas para carregar o sistema que daria uma recarga desse banco em torno aí de umas 5 5 horas e meia que a é a produção solar normal então sisteminha bem robusto com as bateria vai preocupar tá aí no estoque no Brasil ele tem disponível grande a parte do material e todo ele disponível sem pagar os impostos como eu disse aqui aterramento na carcaça do inversor e disjuntor de saída a saída a entrada do do inversor 24 volts saída pode ser tanto 110 quanto 220 e aí você vai calcular o disjuntor você vai pegar aqui a minha saída 220 volts vou usar 2000 watts vamos lá aí você vai pegar aqui você vai dividir esses 2.000 watts nominal dividido por 220 volts você vai precisar de um disjuntor de 10 amperes na saída a ser alternada se for 110 você já viram que vai dobrar né 2.000 watts dividido por 110 volts vai dar 18.18 um disjuntor de 20 amperes a na saída ac do inversor o relé digital ele vai fazer aquele aquela contagem que tem um vídeo explicando completamente como usar esse relé vai fazer a contagemzinha de 5 a 6 segundos antes de liberar a atenção para a chave ATS a chave ATS vai ficar comparando aqui a tensão você vai programar a tensão do banco de baterias aí eu quero que ela desligue exatamente quando o banco chegar em 25 volts aí ela transfere para a concessionária tudo isso aqui você vai programar na ATS temos vídeos explicando como fazer a configuração completa dessa chave ATS bem fácil um sistema de automação e que pode ser dispensado caso você não queira utilizar a concessionária como backup ou não tiver esse sistema de energia da concessionária como backup e o disjuntor tripolar esse polozinho aqui sobrando é uma proteção a mais quando a gente desliga aí o sistema tá no pelo dia a placa solar gerando carregando o banco de baterias funcionando o inversor aí você pode aqui desligar o sistema sem querer você vai ver talvez perder a referência aí do seu banco de baterias e aí você pode danificar o controlador aí esse tripolar faz o que esse polozinho tá sobrando você vai pegar esse fiozinho aqui positivo entre o porta fusível e o disjuntor de ser aí você pega esse fiozinho aqui a rodeia bota na entrada do tripolar na saída do tripolar você volta coloca no disjuntor então se desligar o tripolar que ele também vai cortar o positivo das placas impedindo aí danificar o seu sistema aí você exato assim mas esse disjuntor tripolet 100 amperes ele não vai proteger aqui as placas ele não é para isso que vai proteger as placas são fusíveis e o disjuntor das placas esse aqui é só para interromper em caso de desligamento do banco de baterias sisteminha aí bem simples com material top todos os disjuntores todo material tá na descrição do vídeo pessoal perguntas e solicitações de outros projetos vai deixar aí que a gente vai dimensionando para vocês beleza